Pensa rápido aí e me responde. A primeira impressão que você tem de uma pessoa é aquela que realmente fica? Difícil, né? Muitas vezes a gente julga uma pessoa pela aparência, pelas roupas que ela está usando, mas saiba que isso é importante sim, não é definitivo, lógico, mas é importante para você conhecer um pouco mais da personalidade daquela pessoa, a mensagem que ela quer passar com as roupas, com os acessórios e com o modo como ela se comporta. É justamente sobre isso que a exposição Identidade Visual aqui na Oficina Cultura está falando. Capitaneado aí pelas It Bloggers, você vai conferir agora um pouquinho mais os detalhes dessa exposição que fala sobre aparência, atitude e personalidade. Eu tenho um público super bacana, um público exigente, e eu acho que no meu visual eu sempre penso numa roupa clássica, em algo que não mostre o tempo, eu sempre me visto com algumas cores mais sóbrias, mas no momento onde eu faço uma palestra ou faço um workshop, alguma apresentação, daí eu já gosto de uma roupa um pouquinho mais colorida, mais vibrante para aparecer um pouco mais em cima do palco. Então a ideia é essa, mostrar alguém elegante, alguém responsável, uma roupa mais clássica, e desse jeitinho eu mostro realmente como eu sou, e só de vez em quando eu sou um pouquinho descolada. O interessante do Instagram é que você está sendo vista todo o tempo, então tem muita peça de roupa que eu repito, e às vezes as minhas seguidoras gostam e olham, tipo, nossa, eu consigo colocar essa roupa que você usou desse jeito, de outra forma, então eu acho que é bacana essa coisa de vida real mesmo. Muito feliz, na verdade muito feliz com a parceria com a oficina do estudante, que é sempre tão receptiva com a gente, com as blogueiras, e sempre apostou nessa ideia de blogueiras, então eu estou muito feliz, e estão todos convidados para comparecer aqui durante um mês, e acompanhar um pouquinho da nossa identidade visual. E muito obrigada Toninho, Dani, toda a equipe de marketing, pelo convite e pela oportunidade. É muito, na verdade reflete um momento histórico, a gente tem várias teses em história sobre o espírito das roupas, não deixa de ser um aspecto cultural relevante, e traz para os alunos algo a se refletir sobre a sociedade de hoje e como divulgar. Nesse sentido, a divulgação através dos blogs acaba também ganhando relevância. Uma divulgação específica para um público cada vez mais amplo. Vamos ter ligado aqui no CQC, que nem existe mais, aliás, né? Não, não é o CQC, gente, é o Deu Clique, é a oficina do estudante do Deu Clique 2016, todos muito bonitos, muito alinhados, noite de gala aqui no Teatro da Liberaria Cultura, para premiar os melhores nas categorias de foto e vídeo do Deu Clique 2016, que é o nosso concurso aí, que teve como tema As Sete Maravilhas de Campinas. A gente vai conversar agora com os campeões dessa competição. Dá só uma olhada. Conta um pouquinho como que foi para a criação do vídeo de vocês, o que vocês pensaram, como vocês tiveram a ideia? Foi assim, eu dei, tipo, a gente estava um dia antes de entrega, dois dias, acho que foi, antes da entrega do trabalho, e a gente não tinha ideia nenhuma, nem tinha gravado ainda. Aí o Menk estava dormindo na minha casa, e do nada ele disse que tal a gente botar um estrangeiro chegando no país, em Campinas. Aí depois eu falei, ah, ele pode perguntar sobre os monumentos, né? Aí foi uma junção de ideias que no final formou o vídeo. O Menk aí já tem um histórico de trabalhos artísticos, já teve peça de teatro aqui na oficina também. E aí, Menk, como que vai essa carreira? É, então, vamos nos dizer. Ah, vai bem, vai bem, vai, vamos concordar, vai bem. Muita vergonha para atuar na frente da câmera, Tommy? Muita, você não tem noção. Foi difícil, Mandinha? Ah, eu acho que a parte mais difícil foi de editar, porque tinha que colocar a entrada, fazer tudo. Isso aí é mentira. Ela está falando isso porque foi ela que editou. Ah, gente, créditos, né? Propaganda, gente. Brincadeira, mas é porque tinha que colocar a entrada, tudo para fazer o vídeo ficar do jeitinho que a gente queria.